Gnose, panteísmo, nova era, imanentismo, holismo, o que é tudo isso e qual é a relação dessas palavras com o processo de descristianização de todo o Ocidente? Trata-se aqui de uma aula expositiva, de uma palestra que foi feita num simpósio que o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira organizou neste último carnaval em São Paulo e foi dada uma palestra sobre esses temas. Nós veremos aqui agora o áudio dessa palestra explicando o que aconteceu desde a Idade Média até nossos dias do ponto de vista metafísico, religioso, qual é essa religião que vai saindo da história ao longo desse processo histórico e que vai substituindo o cristianismo, o teocentrismo por uma religião imanentista. Todos esses termos nós vamos estudar aqui, inclusive a origem filosófica desses erros que são também heresias. Do ponto de vista da doutrina católica, a Gnose é uma heresia. E essa exposição de hoje, que nós estamos aqui gravando neste vídeo, trata exatamente sobre isso, de onde veio esse processo histórico e para onde nós estamos indo e como lutar contra ele. É uma aula longa, é uma exposição longa, ela durou cerca de uma hora, mas ela traz muitas informações para quem de fato quer estudar e quer entender a situação onde nós estamos. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e todos os dias nós temos trazido informações importantes ou estudos doutrinários como este que hoje vai ser apresentado. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça agora mesmo para receber e ter acesso a todos esses vídeos. Aqui embaixo, na descrição do canal, há o botão de inscrição. E ao lado desse botão, um sino para a pessoa poder ativar e receber as notificações no seu e-mail de cada vídeo novo que é postado. Além disso, eu peço que considere colaborar com este canal para que ele possa continuar existindo. Aqui em cima e também na descrição deste vídeo vai aparecer um link com as informações necessárias para que você possa ter conhecimento de como ajudar e quais são os benefícios que aqueles que nos ajudam também recebem. Como o caso da revista Catolicismo, que todos os meses é enviada para os doadores deste canal, os doadores do Instituto, aqueles que fazem parte do grupo Articulação Brasil. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa inscrição é gratuita, ela não leva nem sequer um segundo. Aproveite esse momento para fazer essa inscrição e fazer parte desse grupo de pessoas que acompanha de forma mais próxima os acontecimentos do Brasil e do mundo sob a ótica revolução e contra-revolução. Nós vamos colocar aqui embaixo também na descrição do vídeo, na descrição do vídeo que aparece no YouTube, o link para o livro Revolução e contra-revolução do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Esse livro trata exatamente desse processo revolucionário que nos trouxe da Idade Média até agora. Qual é o fundo de quadro desse processo, que é o igualitarismo, que foi passando por revoluções sucessivas, até os homens praticamente viverem como se Deus não existisse, ou, que é pior, e aqui entra a gnose, como se eles mesmos fossem Deus. Daí vem todo o problema do relativismo. Nós veremos isso nesse vídeo de hoje. Então, se você não se inscreveu no canal, aproveite para fazer agora mesmo e ter sempre acesso a essas informações em primeira mão. Vamos para o áudio dessa exposição. Salve Maria, senhores! Salve Maria! Bom, nós estamos hoje numa época de carnaval que provavelmente nunca foi com tantas blasfêmias como esse de 2020. No Rio de Janeiro, a Mangueira fez um desfile ontem em que vestiu Nosso Senhor Jesus Cristo de mulher. A Netflix, em dezembro, fez aquele especial do Porta dos Fundos em que Nosso Senhor era um homossexual. Nós nunca vimos uma situação como essa. Em São Paulo, o Bruno Covas sancionou uma lei que criminaliza o que eles chamam de homofobia, que no fundo é a pessoa continuar fiel à moral católica. Nós nunca atravessamos uma situação como essa, em que uma humanidade inteira, o Dr. Plínio já dizia isso, está na Via Sacra, que os senhores vão poder ler, que a humanidade inteira está escolhendo por Cristo ou contra Cristo. Então, nós temos uma situação em que as pessoas estão, no fundo, fazendo uma escolha. Isso é muito importante e tem muita relação com o tema de hoje. A agnose é a escolha oposta a Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver isso. E nós temos, nessa época histórica, uma honra imerecida, que é lutar, sofrer por Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra que nós não merecemos. Ela nos foi dada gratuitamente. Sofrer e lutar por Nosso Senhor Jesus Cristo é uma graça imerecida para a qual cada um de nós foi chamado nessa época histórica. Nunca, nunca houve tanta perseguição ao cristianismo como hoje. Para o contra o que nós lutamos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. A pessoa não consegue acertar o alvo se ela não sabe qual é o alvo. Ela não vai saber contra o que ela tem que lutar se ela não tem bem explícito aquilo que nós combatemos. Então, a reunião de hoje é para entender o que é a revolução. Dr. Plínio, no livro Revolução e Contra a Revolução, ele chama revolução gnóstica e igualitária. Por que ele coloca essa palavra gnóstica? E é isso que nós vamos ver hoje. Esse é o tema dessa reunião. Esse é um tema que poderia ser dado num simpósio de quatro, cinco dias, ou poderia ser dado em 30 minutos, dependendo do tempo que a pessoa tem. Nós vamos tentar dar uma visão abrangente desse tema para que os senhores tenham uma compreensão mais clara daquilo contra o que nós lutamos. Como é possível, por exemplo, que em 2020 as pessoas cheguem ao absurdo de negar a diferença de sexos? Como é que isso é possível, alguém poder ver um homem e uma mulher e dizer que ele pode escolher aquilo que ele é? Como é possível alguém aceitar o igualitarismo sendo um mundo tão desigual? Os senhores estão cansados de ver as árvores. Cada árvore é diferente da outra. Mas não é só cada árvore. Cada folha da árvore é diferente de uma outra folha da árvore. Cada mão nossa tem cinco digitais. Cada uma dessas digitais é diferente da outra. E nós temos mais de seis bilhões de pessoas no mundo vivas apenas hoje. Imagine a quantidade de pessoas desde a criação do mundo. Cada uma delas tem dez digitais apenas nas mãos. Nenhuma delas é igual a outra. Cada floco de neve, se a pessoa olha no microscópio, é diferente um do outro. Ele tem uma construção, uma estrutura completamente diferente. Deus criou uma tal enormidade de diferenças e desigualdades como é possível o homem chegar ao século XX e dizer que todos são iguais. Isso é fruto de um processo histórico. E na base desse processo histórico está uma paixão humana chamada orgulho. Que nós vamos estudar isso hoje. porque o orgulho e a sensualidade elas são a base da gnose. Elas são propriamente a explicitação. A gnose é a explicitação doutrinária dessas paixões. A gnose é uma doutrina iniciática. Ela não é explicitada desde o primeiro momento. Quando a pessoa vai estudar a gnose ou quando a pessoa começa a frequentar uma das seitas gnósticas, ela não vai entender a gnose toda. Ela vai sendo iniciada na gnose. Cada vez mais a pessoa vai aprendendo coisas novas até que o conjunto da doutrina se torna claro para a pessoa a partir do momento que ela está pronta. É exatamente o contrário da Santa Igreja. A Santa Igreja, naturalmente, ninguém vai dar uma feijoada para um bebê. Não dá para dizer para uma pessoa que não está preparada que ela vai ter que largar todo tipo da vida dela passada. Nem sempre é possível dizer isso no primeiro momento. Mas a doutrina católica ela está exposta nos livros. Ela é clara. Ela é objetiva. A gnose não. Ela é iniciática. Ela é oculta. Ela é esotérica. Esotérica com S. Há uma diferença de exotérica com X que é aquilo que está para fora e esotérica com S que é aquilo que está para dentro. O esoterismo gnóstico ele é iniciático, oculto, escondido. Ele é propriamente a doutrina e a religião do demônio. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Quanto mais o processo histórico desde a Idade Média que nós aqui já vimos foi produzindo a sociedade em que nós vivemos mais a gnose que era iniciática vai se explicitando até chegar no momento em que se explicita o próprio satanismo. que o Dr. Primo chamava de Quinta Revolução. Nós vamos ver também qual é a relação disso com o indigenismo com a Pachamama com essa adoração da Mãe Terra com essa religião nova que foi penetrando até mesmo dentro da Santa Igreja Católica através de uma mentalidade progressista em que acha que Deus está no conjunto dos homens e não está mais no sacramento por exemplo da Eucaristia. Quantos padres, eu já ouvi isso infelizmente que quando se pede a comunhão eles dizem não, não, mas Deus está em todo lugar Deus está com a comunidade quantos dos senhores já não ouviram isso? Isso é consequência dessa mesma doutrina. Há vários nomes diferentes para a gnose mas todas as seitas gnósticas em maior ou menor grau tem um denominador comum que nós veremos aqui. E nós veremos também a consequência do ponto de vista social, político, econômico que é o igualitarismo religioso do luteranismo o igualitarismo político da Revolução Francesa o igualitarismo econômico da Revolução Comunista o igualitarismo ecológico dessa Revolução Tribalista tudo isso vai nesse mesmo processo explicitando uma religião que está oculta na história e essa religião é a gnose. A única religião que não tem absolutamente nada de gnóstico a única religião que está livre absolutamente de qualquer traço da gnose é a religião católica. Se der tempo nós vamos chegar a explicitar isso de forma mais clara deixar mais claro e veremos também quais são as contradições dessa doutrina e como lutar contra essa que é uma tentação de toda criatura racional. E aqui nós vamos começar na parte mais doutrinária eu sei que nós estamos às nove horas da manhã numa segunda-feira de carnaval numa sala meio fechada com luzes artificiais e isso pode deixar a pessoa cansada. Mas lembre-se isso que nós estamos fazendo é uma preparação para a guerra para uma batalha uma batalha ideológica uma batalha doutrinária se nós não nos prepararmos para ela quando ela chegar até nós nós não saberemos nos defender e contrarrestar o efeito da doutrina iniciática dessa nova religião que vai sendo imposto vai ser imposta a todas as pessoas. Primeiro ponto a questão da contingência quem aqui sabe o que é contingência? quem foi o senhor Guilherme? É o que não é necessário Perfeito exatamente a criatura contingente ela não é necessária a criatura absoluta é Deus Deus ele é necessário ele é que cuida de tudo ele é que mantém tudo o contingente é aquele que é limitado ele tem contingências ele depende ele não é independente o contingente tem limites tem fronteiras o absoluto não tem essas contingências então nenhum de nós por exemplo respira debaixo d'água isso é uma contingência do homem que tem pulmões como nós temos nenhum de nós voa isso é uma contingência é uma limitação que nós temos quando houve o primeiro pecado que foi o pecado de Lúcifer o pecado dele não foi por sensualidade foi um pecado de orgulho é um pecado de uma criatura que quis ser absoluto que não aceitou as suas contingências o seu limite e não quis servir aquele de quem ele dependia que era Deus criador ele deu aquela famosa frase não serviam não servirei alguns teólogos dizem que no momento em que ele soube que Nossa Senhora seria criada uma criatura humana que por natureza era muito inferior aos anjos ainda por cima era uma mulher e que seria rainha dele alguns teólogos sustentam a tese que nesse momento ele diz que era demais ele não poderia servir uma criatura como Nossa Senhora ele teria dito não servem e caiu foi precipitado do céu como um raio Lúcifer era o anjo que portava a luz era o anjo da luz Lúcifer era ele que iluminava ele que era por assim dizer alguns teólogos dizem isso de forma muito explícita era o principal anjo do céu ele levava e portava essa luz e ele entretanto quando ele se revoltou ele foi banido do céu e caiu do céu como um raio na Sagrada Escritura agora no carro alguém comentou comigo cadê o senhor Nelson Nelson 3 cadê ah está ali sobre o pecado original como é que é essa história se o pecado original era gnóstico ou não era gnóstico ele está ele estava no mesmo ponto do pecado de Lúcifer não serve Deus criou o homem no paraíso e deu a ele toda a liberdade ele não tinha o pecado original portanto o pecado que ele fez não foi porque ele tinha uma tendência ao pecado o homem hoje quando peca sobretudo na linha da concupiscência ele peca muitas vezes por consequência do pecado original há nele uma tendência ao pecado Adam e Eva não tinham essa tendência ao pecado eles quando pecaram não tinham o pecado original entretanto eles foram seduzidos por uma voz que dizia a ele se comeres esse fruto sereis como Deus é novamente a criatura contingente querendo ser absoluta que é o fundo da gnose exatamente aqui entra a explicitação na palavra da serpente de uma doutrina oculta que vai dividir os homens desde aquele momento Deus tinha colocado uma única proibição no paraíso terrestre que era comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que muitas vezes se representa como uma maçã o fruto porque a maçã é muito bonita é muito vermelha de qualquer maneira a partir desse momento Adão e Eva se corrigiram eles são santos mas não me consta que tenha nenhuma igreja dedicada a Santo Adão e Santa Eva eu nunca vi não sei se algum dos senhores viu mas eles são santos porque eles se converteram eles tiveram uma vida direita tiveram dezenas de filhos a Sagrada Escritura não diz quantos filhos e filhas eles tiveram mas foram muitos eles viviam muito tempo naquela época bom aí há a famosa história de Caim que matou Abel Abel que dava frutos agradáveis a Deus e depois de Caim houve um outro filho chamado Seth bom a partir daí desde aquele primeiro momento houve uma divisão na história da humanidade entre os filhos de Deus os filhos da luz os filhos que seguiam a transcendência de Deus nós vamos ver isso daqui a pouquinho os outros que seguiam uma sociedade muito mais igualitária muito mais de um Deus imanente isso tudo nós estamos falando em termos abstratos no ponto de vista concreto há sempre adaptações a fazer mas esses dois ramos existiam na história desde aquele momento e a partir desde aquele momento começou a haver uma briga entre esses dois universos essas duas cosmos visões essas duas religiões São João Bosco na sua história sagrada ele tem uma parte muito interessante ele explica quando é que Deus resolveu mandar o dilúvio ele disse que Deus tolerava tudo tolerava os pecados daquele povo mas houve um pecado que ele não tolerou foi quando os filhos da luz e os filhos do mundo começaram a viver entre si como se não houvesse nem bem nem mal a partir desse momento Deus deu um basta e mandou o dilúvio para purificar a terra porque aquele pecado que significava perder a noção do bem e do mal era maior do que os demais pecados algum dos senhores percebe a relação disso com o mundo de hoje haverá uma época histórica desde a vinda de nosso senhor em que a noção de bem e mal foi tão perdida entre os homens do que hoje da última vez que isso aconteceu Deus mandou um dilúvio de água Deus disse que nunca mais mandaria esse dilúvio mas ele não disse que não puniria a humanidade pelos seus crimes ou pelos seus pecados pelo contrário na história todo o antigo testamento há diversos casos de punição e no novo testamento também apesar de que já não há mais a revelação após a morte do último apóstolo bom a partir daí nós temos um filão de fidelidade que seguia sempre essa doutrina de um Deus transcendente de um Deus a que nós devemos servir nós devemos conhecer amar e servir como ensina o catecismo dessa corrente nasceu Santo Elias Moisés Abraão Isaac Jacó nosso senhor Jesus Cristo essa é a corrente dos predestinados por assim dizer daqueles que se mantiveram fiéis dentro deles houve uma promessa a um homem chamado Abraão Abraão era um homem fiel era tão fiel que aceitou levar o seu próprio filho para ser imolado no alto de um calvário por assim dizer ele pediu que seu filho carregasse a lenha às costas com uma pré figura de nosso senhor que carregou a sua própria lenha a sua própria cruz em direção ao monte que era o calvário como Isaac o filho de Abraão carregou a lenha onde ele seria imolado no momento que Abraão por fidelidade a Deus iria imolar o seu filho o seu filho único um filho da promessa um filho que Deus disse a ele que traria uma posteridade que seria mais numerosa que as estrelas do céu mais numerosa do que os grãos da terra naquele momento que ele iria imolar a promessa que ele tinha recebido por confiança e obediência em Deus um anjo suspendeu a mão de Abraão Deus Pai não fez isso com Deus Filho Deus Pai no momento do sacrifício do seu filho único ele permitiu o sacrifício mas Isaac naquele momento era a pré figura de nosso senhor que com a cruz às costas subia ao local em que seria imolado e a partir daí daquela fidelidade Deus prometeu que nasceriam Messias dentro desse filão dos filhos da luz que são a descendência de Seth e não a descendência de Caim bom passado muitos anos muitos séculos nós temos toda a curva da história os senhores já viram aqui nesse congresso todo o problema das três revoluções nós lutamos contra esse processo secular que busca estabelecer uma religião imanente uma religião igualitária entre os homens esse é o fundamento da nossa luta doutor Plinio dizia está na RCR que há duas paixões mestras na revolução alguém lembra quais são as duas paixões? orgulho orgulho sensualidade exatamente essas duas paixões elas vão quebrando todas as amarras que eles chamam de amarras no caso é a liberdade dos filhos de Deus mas que os filhos do mundo olham essa liberdade como se fossem grilhões eles querem acabar com a desigualdade e a hierarquia e querem acabar com as fronteiras morais porque ambas aprisionam essa criatura contingente em busca de ser absoluta agora então como é que nós vamos justificar esse processo igualitário imagine os senhores um igualitário vendo toda a desigualdade que existe no mundo como é que ele vai negar os sexos como é que ele vai entrar no relativismo como hoje se chega nos colégios quantos dos senhores já ouviram os professores dizerem que aquela cadeira é uma cadeira para você mas para o outro ali aquilo ali é um elefante quantos já ouviram algo como esse a verdade é relativa cada um tem a sua como é que é possível alguém dizer isso e ao mesmo tempo saber que ninguém pode atravessar uma parede ou seja a parede é uma verdade exterior a ela que impede esse delírio megalomaníaco de alguém achar que é dono da própria verdade como é que é possível o homem justificar tudo isso era preciso criar uma doutrina era preciso criar uma justificação e essa justificação chama gnose a ideologia de gênero só é possível porque ela é consequência de um processo que foi justificando o igualitarismo ao longo dos séculos a gnose é o igualitarismo do ponto de vista religioso enquanto que o igualitarismo é a gnose do ponto de vista político social econômico são duas vertentes que se completam uma justifica a outra dependendo do ângulo que só aborda o problema a sociedade católica pelo contrário é o resultado dessas desigualdades naturais postas por Deus na criação os homens são iguais na sua essência mas são desiguais nos seus acidentes e dessa desigualdade dos acidentes nasce a hierarquia social e desse fruto precioso multicolorido dessa desigualdade nasce a civilização uma música que Dom Bertrand costuma repetir muito isso a música igualitária por excelência seria a sirene de uma ambulância não seria a sinfonia nós temos um maestro aqui cadê o nosso maestro está ali o que é uma orquestra sinfônica se não a desigualdade de todos os instrumentos cada um deles com a sua característica própria tocando uma melodia que tem notas desiguais isso é a beleza da civilização católica que nasce desse amor à desigualdade a civilização igualitária ela vai transformar tudo numa coisa monocromática cinzenta monotemática monossonórica e assim por diante é a civilização da tristeza que esses homens igualitários chamam de liberdade é a civilização do orgulho e do hedonismo em que esses que vivem no prazer acham que é o bem a que eles almejam entretanto é a consequência dessa gnose igualitária e essa sociedade que nós temos desigual ela é uma imagem de quem? ela é uma imagem do criador assim como um pintor faz um quadro e que nós podemos analisando um quadro saber quem é o autor daquele quadro quantos olham por exemplo o Monet e dizem não, esse aqui tem o pincel do Monet ele pintava dessa forma Deus deixou o seu traço em toda a criação o demônio não podendo nada contra Deus precisa quebrar essa imagem de Deus na sociedade esse espelho de Deus que é a criação humana desigual ora para quebrar essa imagem como é que nós temos que fazer? nós temos que tornar todos os homens iguais nós temos que fazer o igualitarismo há um escritor comunista francês muito famoso chamado Roger Garrody e depois ele se perverteu ao islamismo ele notou bem a importância das desigualdades para a existência dessa religião transcendente essa religião de um Deus que é pessoal exterior e superior aos homens aqui a palavra é importante nós compreendermos alguém aqui não entende a palavra transcendência ou imanência bom os que não entendem estão tímidos para dizer transcendência é aquilo que transcende aquilo que nós estamos imanência é aquilo que entra para dentro daquilo que nós estamos então quando o senhor quer transcender alguma coisa o senhor sai daquilo buscando o que é de mais alto nisso então o senhor vai transcender um assunto concreto o senhor vai perceber o lado simbólico daquilo o lado metafísico o lado religioso o senhor está transcendendo Deus é transcendente aos homens ele é exterior ele é superior a nós ele tem alteridade nós nós não somos deuses lembrem-se de novo a tentação de Lúcifer ele quis ser igual a Deus lembrem-se de novo da tentação do pecado original sereis como Deus essa tentação da contingência da criatura e ela vai justificar através da ideia de que no fundo ela é Deus isso é a imanência de Deus Deus é o próprio homem ele é imanente na criatura enquanto que para a doutrina católica ele transcende a criatura bom, então o Roger Garroudi ele explica o que é necessário para quebrar essa ideia de um Deus transcendente diz ele alguém tem um copo d'água por favor não é possível para o marxista dizer que a eliminação das desigualdades religiosas é uma condição sine qua non para edificação do comunismo Karl Marx mostrava pelo contrário que só a realização do comunismo ao tornar transparente as relações sociais ou seja igualitárias sem fronteiras tornaria possível o desaparecimento da concepção religiosa do mundo dessa religião transcendente ou seja não é primeiro mudando diretamente a religião obrigado que nós vamos fazer desaparecer a ideia de Deus é primeiro tornando a civilização igualitária os homens igualitários todo mundo vestido da mesma maneira comendo a mesma comida para o igualitário o ideal é um fast food igualzinho para todo mundo e que só tenha proteínas então tem que ser a mesma comida a mesma roupa a mesma música que é o rock a mesma arquitetura que é a arquitetura moderna a mesma arte que é a arte moderna hoje essa pessoa vai para o Japão vai para Nova York ou para São Paulo é a mesma cidade que os senhores encontram pode ter diferença de riqueza ainda mas é a mesma arquitetura é a mesma música é a mesma comida é a mesma mentalidade havia um escritor Talleyrand que morou nos Estados Unidos francês ele dizia que havia uma diferença entre a França e os Estados Unidos a França era um país de uma religião e 400 tipos de queijo os Estados Unidos era um país de 400 religiões e um tipo de queijo quanto mais as pessoas fogem da religião verdadeira em busca do igualitarismo o que elas fazem? elas falam em nome da diversidade isso é o que é o pior elas falam em nome da vamos aceitar a diversidade é tudo mentira quanto mais eles fazem igualitarismo que essa diversidade é o igualitarismo entre os sexos mais desaparece a verdadeira diversidade mais vão desaparecer os queijos mais vai desaparecer a arquitetura porque assim se consegue quebrar a imagem de Deus que nasce de um princípio religioso verdadeiro mas que se explicita de milhares de formas diferentes na verdadeira liberdade dos filhos dos homens dos filhos de Deus quanto mais é desigual a sociedade mais ela é bela multicolorida e cheia de vida quanto mais igual é a sociedade mais ela é massificada ela é monocromática e sem graça nenhuma pois não é um outro autor francês é um outro autor francês cujo pai foi fundador do Partido Comunista francês esse autor chama André Fossard ele conta nas suas memórias foi comunista também como pai depois converteu a região católica e ele conta que ele assistiu quando menino uma conversa entre o Lenin e o pai dele o Lenin o grande comunista o fundador comunista da Rússia comunista etc e o pai dele e o Lenin dizia o pai na França não persiga não persiga a religião você vai criar mártires procure criar uma sociedade igualitária que a ideia de deuses aparece exatamente isso por uma sociedade igualitária os comunistas são muito presentes o senhor disse na Rússia era diferente na Rússia não ser católicos são ortodoxos então são fatalistas aí eles perseguiam na França não se quiser perseguir os católicos na França vai haver conquistar o que eles fizeram uma sociedade igualitária resultado a fé hoje em dia praticamente se evanesceu na França estava aqui estava em São Bernardo no simpósio e está vendo São Bernardo uma das pessoas mais velhas um professor de Maringá ele está chegando chegou algum tempo na França eu encontrei com ele por acaso no aeroporto nós íamos antes para Maringá ia pegar avião ele está chegando na França e estava chocado com o que ele viu ele foi à missa no domingo numa igreja importante de Paris num horário que normalmente está já cheio aqui no Brasil lá havia seis pessoas assistindo missa no domingo quer dizer a fé se evanesceu porque sociedade igualitária obrigado do Bertrand dizer para alguém que é religioso que Deus não existe ele não vai aceitar mas dizer para ele olha essa sua roupa está muito apertada use uma roupa mais folgada é muito fácil dele aceitar mude seu sapato que é muito duro coloque um tênis almofadado que vai ser muito mais confortável é muito fácil dele aceitar e quanto mais eles foram aceitando mais a sociedade foi se tornando igualitário e aquele mesmo homem que não aceitaria uma doutrina religiosa oposta à religião dele vai aceitar agora uma consequência do igualitarismo que ele já aceitou na prática na vida cotidiana através dos costumes que foram sendo impostos a ele ele foi quebrando a sua resistência por questões secundárias à religião aparentemente secundárias porque esse homem já não fazia mais a relação das consequências concretas temporais das doutrinas que ele defendia aqui é muito importante nós temos que viver como nós pensamos sob pena de mais cedo ou mais tarde nós pensarmos como nós vivemos nós temos que levar as últimas consequências à doutrina que nós professamos porque essa é a única maneira de nos precavermos e nos defendermos das consequências que uma mudança nessas tendências nesses costumes vai trazer para essa mesma religião que nós dizemos defender se o homem não faz isso ele não defende verdadeiramente a religião que ele professa esse processo revolucionário que nasceu desde a idade média do final dela até os nossos dias ele leva necessariamente necessariamente ao desaparecimento da religião transcendente e hierárquica católica nós veremos isso mais abaixo é por isso que o mundo de hoje mesmo entre aqueles que se dizem católicos já não são mais católicos porque eles foram se acostumando ou através das tendências ou através da doutrina a deixar de ser católico ainda que permaneça o rótulo exterior católico apostólico romano eles foram perdendo porque aceitaram esse processo bom mas está bem eu estou falando de gnose panteísmo transcendência o que é gnose afinal o que significa esse termo bom primeiro ponto do ponto de vista pelo menos de definição a gnose é a doutrina metafísica e religiosa que justifica o igualitarismo isso é gnose ela é uma doutrina ela é uma religião e ela vai justificar o igualitarismo ela é uma doutrina iniciática e esotérica oculta a gnose é um termo grego que significa conhecer há toda uma área da filosofia que chama ginesiologia estudo do conhecimento a palavra conhecer é neutra no catecismo todos nós aprendemos qual é a finalidade do homem na terra conhecer amar e servir a Deus e com isso salvar a sua alma se subir a Deus conhecer amar e servir a Deus a primeira palavra que tem lá é conhecer é gnose agora enquanto a doutrina dos filhos da luz falavam do conhecimento transcendente o conhecimento de Deus o que falavam os filhos do mundo do conhecimento de si mesmo do autoconhecimento só há duas possibilidades de se conhecer a Deus ou ele é transcendente exterior a criação ou ele é imanente misturado com a criação essas suas duas escolhas que o homem fez desde o começo da criação são as duas escolhas que os anjos fizeram desde o momento em que eles foram criados eles amam a Deus até o esquecimento de si mesmo qual é o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas ou eles amam a si até o esquecimento de Deus é também o que Santo Agostinho chama das duas cidades no seu livro Civitas Dei a cidade de Deus é onde os homens amam a Deus até o esquecimento de si mesmo a cidade do demônio não é onde os homens amam o demônio até o esquecimento de si mesmo é onde os homens amam a si mesmos até o esquecimento de Deus porque aí eles vão ser os cúmplices do demônio nós vamos chegar depois nesse ponto bom, aí nós temos então todos esses livros e literaturas de autoconhecimento alguém já ouviu falar de livros de autoconhecimento? então se você vai numa livraria autoajuda autoconhecimento auto não sei o que as livrarias católicas hoje estão todas infiltradas desse veneno tóxico que no fundo é gnose é uma gnose oculta através de outras palavras mas que vai colocando através do orgulho que é a paixão humana o homem no centro da história nós temos então o antropocentrismo na idade média existia uma sociedade teocêntrica vejam bem ela nunca foi teocrática e aqui entram também as calúnias dos professores de história etc a idade média era uma sociedade teocêntrica o renascimento ele trouxe uma mudança de paradigma está na moda essa palavra do teocentrismo nós fomos para o antropocentrismo o homem passou a ficar dentro do centro e as coisas se voltavam todas para ele eu estou preocupado com o tempo mas nós vamos ter que correr um pouquinho o que significa panteísmo uma definição de termos pan também vem do grego que significa todo nós temos Deus que se confunde com a criação panteísmo é essa ideia de que tudo é Deus holismo outra palavra que eles usam nós vamos também tratar disso com mais calma holo vem do grego também significa inteiro todo já ouviram falar de faculdade holística uma visão holocêntrica uma maneira holística de ver as matérias da faculdade isso está cada vez mais entrando porque é não aceitar as barreiras das disciplinas dos cursos por exemplo e ampliar todas e quebrar todas as barreiras é verdade que por culpa desse processo revolucionário que houve na história houve uma segmentação excessiva do conhecimento e portanto o homem tem necessidade pela própria natureza de buscar um conhecimento mais completo o que faz esse pessoal que defende essas doutrinas gnósticas eles usam esse fato verdadeiro para no fundo querer quebrar a barreira de tudo nós vamos ver com mais calma mas o holismo significa essa ideia de que tudo é uma coisa só é como o panteísmo tudo precisa ser visto dentro do seu conjunto o renascimento ele trouxe um novo impulso ao termo gnose a uma famosa a um famoso filósofo chamemos assim cientista chamado jordano bruno que aliás foi queimado como herege porque era herege mesmo depois pimpinase pico de la miranda e outros assim jordano bruno nasceu em nápolis em 1548 e morreu em roma em 1600 ele era fascinado como ele mesmo dizia pelos ensinamentos de heráclito parmênides demócrito lucréstio e plotino nós vamos passar rapidamente por esses temas para vocês entenderem como o mundo novo do antropocentrismo do renascimento nunca foi um mundo novo e esse renascimento não era do auge da Grécia mas era da decadência da Grécia era o renascimento de Aráclito parmênides e todos esses outros parmênides ele criou a escola de Eleia no século 5 antes de Cristo e aqui vamos ver quanto tempo nós temos para ver quanto tempo nós ficamos nesse tema não temos muito tempo bom há no ser é aqui vamos entrar mais na parte filosófica na criação no ser todo mundo percebe uma a mente humana busca sempre uma explicação que dê unidade ao pensamento e todas as causas e efeitos e os sentidos percebe uma diversidade da criação dos seres criados então a pessoa vê por exemplo um mármore como é que eu explico que aquela pedra de mármore de repente se transformou numa estátua nenhum de nós tem esse problema mas os filósofos gostam de colocar problemas que nenhum homem tem então na cabeça deles como é que é isso ele era uma pedra de mármore e agora ele é uma estátua de mármore por que que é essa diferença e por que que é tanta desigualdade tudo é tão diferente uma coisa da outra se a minha mente fica querendo buscar uma coisa única que no fundo é o desejo da unidade que existe em Deus Deus é a unidade de todas as coisas bom Parmênides então ele dava uma primazia a razão e negava a multiplicidade dos seres a diversidade deles então os dados do sentido eu estou vendo que isso aqui é uma mesa aquilo é uma cadeira são negligenciados em função da primazia da razão eu busco uma unidade então isso que eu estou vendo essa diversidade ela não é real ela é uma ilusão dos sentidos isso vai dar depois na filosofia moderna no racionalismo no existencialismo uma série de correntes filosóficas e científicas dessa maneira e na nova era na agnose eles chamam isso de monismo tudo isso é uma coisa só essa multiplicidade dos seres é uma ilusão tudo que vocês estão vendo os diferentes é uma ilusão a ilusão dos sentidos eles dão o nome de Maia M-A-Y-A Maia esse é o nome que esses gnósticos vão dar tudo que vocês estão vendo que é tão diferente isso é uma ilusão dos sentidos porque só existe uma coisa só Heráclito ele funda a escola de Éfeso ele faz exatamente o contrário ele vai dar primazia aos sentidos tudo é um dever é um devir tudo é uma coisa que vem e sempre muda não existe unidade se aquilo era uma estátua depois se aquilo era uma pedra depois virou uma estátua são coisas diferentes não é a mesma coisa o senhor está vendo uma estátua aquilo nunca foi uma pedra de mármore é outra coisa acabou porque tudo vai mudando é um devir um devir e ele vai negar a unidade do ser é propriamente o empirismo que está em constante mutação bom qual é a consequência dessas duas escolas a mente não consegue afirmar nada sobre algo que mude Parmênides e que tem a identidade Heráclito em um não existe mudança só a identidade em outro não existe identidade só a mudança esses são os dois ramos da ciência moderna que quebraram com a escolástica se nós olharmos bem a consequência disso na história vai dar nesses dois ramos o racionalismo ou o empirismo que só existe aquilo que é comprovado através da ciência empírica através dos testes esses são os dois ramos de toda a filosofia moderna que poderiam ser chamados também orgulho e sensualidade de um lado o orgulho que vai negar a distinção dos seres do outro lado a sensualidade que vive dos sentidos do prazer daquilo que vem sempre tocando nos sentidos agora a filosofia ela é o conhecimento racional das coisas existentes ela tem que buscar a unidade respeitando a diversidade daquilo que os sentidos estão vendo e daí veio a doutrina de Aristóteles que é o ilemorfismo o ato ou seja a forma vem da palavra gera a palavra morfê a potência que é a matéria ile aí vem o ilemorfismo ato e potência aqui os senhores talvez eu não sei se essa parte está muito abstrata mas é importante talvez entender isso quando Alexandre Magno foi conquistando ele era um grego macedônio foi conquistando o mundo inteiro ele conquistou também a Índia em vez da filosofia grega influenciar a Índia aconteceu o contrário o budismo o hinduísmo aquelas doutrinas da Índia que eram doutrinas gnósticas influenciaram a Grécia e a filosofia grega foi muito influenciada pelas doutrinas já da gnose desse mesmo ramo que vinha desde o paraíso desse ramo dos filhos do mundo Aristóteles pelo contrário ele conseguiu perceber que a estátua de mármore ela era uma estátua impotência que estava dentro daquela matéria que era o mármore havia uma transformação de potência em ato era potencialmente uma estátua aquele bloco de mármore era potencialmente uma estátua e aí o senhor tem também toda a doutrina depois da transsubstanciação o senhor muda a substância mas não muda a forma tudo isso depende dessa mesma doutrina que está desde Aristóteles depois de Santo Tomás de Aquino essa é a doutrina da igreja aquilo que o senhor vê pelos sentidos o senhor não erra o que é a verdade? quem é que pode me dar uma definição de verdade? uma definição filosófica não teológica alguém pode dizer não, o nosso senhor é a verdade o senhor diz a sua verdade e a vida o caminho e a vida o caminho, a verdade e a vida mas do ponto de vista filosófico o que é a verdade? exatamente a doutrina tomista explica muito bem porque é baseada nisso toda a doutrina católica é baseada nessa doutrina nessa visão o senhor não erra nos sentidos a verdade é a adequação do conceito que o senhor tem na mente a realidade exterior que o senhor aprende pelos sentidos se o senhor digo que isso aqui é uma mesa isso aqui é uma mesa há uma correspondência entre aquilo que eu digo que está na minha mente e aquilo que existe diante de mim isso é a verdade essa adequação de uma coisa a outra para a doutrina católica portanto há a diversidade que o senhor aprende pelos sentidos e há a unidade que o senhor busca pela razão o senhor só precisa saber que em tudo que há transformação em tudo que há causa e efeito é porque existe essa doutrina do ato e da potência depois Santo Tomás vai explicitar as causas as vias para se conhecer a Deus as cinco vias de conhecimento a Deus etc mas depende ou se depreende dessa capacidade de entender a unidade e a diversidade que existem na criação o renascimento foi uma negação de toda essa filosofia aristotélica e a volta de Parmênides e Heráclito vejam bem o que diz a verbo enciclopédia luso brasileira sobre Jordano Bruno isso é um verbete é muito fácil de encontrar quem foi Jordano Bruno ou pelo menos uns traços da vida dele para vocês entenderem como essas coisas todas se unem esses filhos do mundo dessa corrente que nasceu desde o paraíso eles tem uma unidade de volta a Paris o seu violento anti-aristotelismo provocou tumulto entre os estudantes isso aqui é Jordano Bruno ele era muito anti-aristóteles passando a Alemanha primeiro e Wittenberg onde se escreveu na igreja luterana mas onde permaneceu pouco tempo despedindo-se com Horácio Valedictória cheia de exaltação de Lutero Lutero gostava enormemente de Jordano Bruno nem toda a sua doutrina teve igual sorte mas a imanência da divindade no universo foi tese muito estimada pelos espinozistas hegelianos e respectivos sequazes hegelianos depois deram a doutrina no marxismo o marxismo é hegeliano próximos ou longínquos e o conceito de monada como mínimo e máximo ao mesmo tempo encontrou boa aceitação junto dos leibnianos monada é bom esse mínimo e esse máximo é o mesmo conceito que depois da gnose todas as seitas budistas indianas esotéricas existem por aí de filosofia oriental elas usam o mesmo conceito há um livro que é considerado a bíblia da chamada nova era nova era era uma era que eles diziam que viria agora que seria a era onde a gnose que estava oculta poderia se explicitar quem aqui nunca ouviu falar na palavra nova era ou new age da onde vem esse nome o que era a era anterior como é que era chamada a era anterior por esses gnósticos peixes quem falou exatamente era de peixes agora vem a era de aquário por quê porque o peixinho é a parte o aquário é o todo o aquário é o ólos o peixe é a contingência o só tem que vencer a contingência buscando o todo o panteísmo essa visão de que Deus está misturado em todas as coisas porque ele é uma centelha que entrou em todas as pessoas essa centelha eles chamam de mônada é esse mesmo conceito de Giordano Bruno Marilyn Ferguson então que é uma autora que escreveu um livro sobre a conspiração aquariana ela diz o seguinte o mundo novo que vai surgir é o mundo antigo esse mundo antigo é esse mundo dos filhos do mundo dos filhos de Caim daqueles que desde o princípio foram buscando uma religião imanente em oposição aos filhos da luz que buscavam uma religião transcendente então nós temos duas cosmos visões uma que é teocêntrica e outra que é antropocêntrica e para a qual os homens são chamados a dar uma adesão uma adesão por humildade vai levar o homem ao teocentrismo a adesão baseado no seu orgulho no seu amor próprio vai levar o homem ao antropocentrismo qual é a consequência necessária do antropocentrismo é o igualitarismo é o relativismo é o imanentismo se o homem é o centro a própria objetividade do conhecimento começa a ser negada pois o referencial deixa de ser hierárquico e exterior para se tornar individual imanente a ele mesmo então o antropocentrismo fruto do orgulho vai levar a pessoa à loucura dizer que a verdade é dela é subjetiva eu posso escolher aquilo que é verdadeiro porque o referencial de verdade não é mais transcendente a mim não é mais exterior a mim depende de mim eu não tenho mais a contingência de reconhecer as minhas limitações e de que existe uma verdade exterior a mim a que eu devo amar conhecer amar e servir é impossível haver hierarquia sem transcendência o ato de conhecer vai se tornando centrado no homem nas suas capacidades é um deus antropocêntrico que vai se explicitando historicamente se vocês olharem esse processo igualitário que passa do protestantismo revolução francesa comunismo indigenismo vai sempre explicitando no fundo que deus não é transcendente não é exterior ao homem mas está dentro do homem é o próprio homem é o fruto do orgulho e da sensualidade desses dois erros de parmênides e heráclito essas duas maneiras erradas de ver a diversidade da criação o texto que eu vou ler em seguida agora é de pico de la mirandola para ver essa unidade do processo como todos esses participavam dessa mesma mentalidade dessa mesma cosmovisão então diz pico de la mirandola com liberdade de opção e com dignidade como criador e modelador de si mesmo o homem pode assumir a forma que preferir terá a força para gerar nas formas inferiores de vida que são irracionais terá a força partindo do julgamento da alma para renascer em formas superiores vejam bem terá a forma que preferir alguém lembra o samba da mangueira tem um determinado momento que diz que o amor não tem fronteiras ele não pode ter uma forma física restrita ao sexo biológico é preciso expandir essa contingência dada pela forma e entretanto ele vai poder passar de formas inferiores para superiores e assim por diante outra característica de todas as filosofias orientais é o reencarnacionismo nós vamos ver agora isso daqui a pouquinho é preciso aqui fazer uma distinção do catecismo a questão da graça Deus habita em nós pela graça mas Deus não se confunde conosco pra gnose Deus não habita os homens os homens são Deus eles formam todos eles eles são como uma gota de água dentro de um oceano eles quando volta ao pão original eles vão se perder como se perde a gota de água a gota de água a um indivíduo no momento que ela entra no oceano ela não é mais individualizada ela se perde naquele grande pã bom aí vem nós vamos pular essa parte porque não vai dar tempo não é o tema de hoje mas nós poderíamos mostrar como o movimento satanista ao longo da história sempre esteve paralelamente funcionando ao lado da gnose até que em determinado momento eles começam a se unir através do que eles chamam de chave para ver o lado oculto da natureza que é divino e que as bruxas buscavam já pegar desde o renascimento elas usavam teia de aranha pata de não sei o que misturavam em poções para pegar os poderes mágicos ocultos na natureza porque no fundo estava lá a partícula de Deus agora o que é então essa conspiração aquariana alguns dizem desses defensores da era de aquários que ela teria começado na década de 60 e 70 foi quando eclodiu o movimento de Woodstock a Sorbonne o concílio Vaticano II dentro da igreja todos esses fatos aconteceram ao mesmo tempo e essa Marilyn Ferguson ela escreveu um livro hoje considerado uma espécie de bíblia dos aquarianos que é chamada conspiração aquariana transformações pessoais e sociais nos anos 80 vejam o que elas dizem aqui vejam o que ela diz aqui no livro dela e comparem com aquilo que nós vimos sobre esses filósofos gregos traímos a integridade a não distinção separando tudo o que vemos de modo que nos escapa a conexão latente entre todas as coisas do universo todas elas estão unidas todas elas formam parte de um mesmo pan de um mesmo óculos pois não? um concílio seria gnóstico? a gnose influenciou doutrinas que foram mudando a sociedade o concílio abriu as portas da igreja a essa sociedade que estava na decadência de um processo histórico então nesse sentido ele abriu as portas ao mundo envenenado da gnose e do igualitarismo e absorveu esses erros dentro de uma doutrina da igreja que não faz parte do magistério infalível o professor Roberto de Matei tem um livro muito bom sobre o concílio aquele Mons. Guerra Regina escreveu vários livros sobre o concílio ele pega vários trechos que são bastante discutíveis o doutor Plínio sempre quis que se fosse feito um estudo de grandes personalidades sobre várias passagens do concílio isso nunca foi feito seria preciso que a igreja em determinado momento fizesse uma comissão composta provavelmente de centenas de teólogos porque seria necessário isso para analisar cada um dos documentos de forma bastante séria e bastante imune essa mentalidade que existe no mundo de hoje o problema é que nós só vamos conseguir fazer isso quando nós vivemos numa outra época histórica em que esses erros não estejam de tal maneira influenciando a mente dos homens inclusive daqueles que vão ler esses trechos bom, vamos continuar sobre Pierre Vaio Pierre Vaio ele mora no Brasil ele escreveu centenas de livros ele em Brasília tem uma faculdade que ele chama Faculdade Holística e ele escreveu um livro um dos muitos deles com o título Nova Linguagem Holística um guia alfabético e ele define assim a nova era movimento holístico de renovação dos valores fundamentais de nossa sociedade através de uma mudança de paradigma traduz-se por um aspecto ecológico o respeito à harmonia da natureza um retorno à simplicidade da existência o desenvolvimento interior através dos diferentes métodos de alopraxia quer dizer a meditação que vai levar à iluminação a iluminação é um processo que vai fazer o senhor perceber que o senhor é Deus nós vamos entrar daqui a pouco nisso se eu me esquecer de alguma coisa vocês podem me cobrar mas alopraxia leva o senhor a perceber que o senhor é Deus o senhor ainda não percebeu então o senhor tem que fazer uma meditação para chegar à iluminação o desenvolvimento de comunidades que apresentem as condições favoráveis a esta evolução e estimulem a não violência aqui está por exemplo toda a questão de Gandhi a não violência eles dão um nome específico para isso uma economia educação e medicina holística uma política holística em todos os países do mundo encontramos pessoas e grupos chamados por Roger Garrody de mutantes ele vai citar Roger Garrody e todos eles se citam entre si sujeitos a uma mudança profunda e radical de características holocêntricas perceber porque a pessoa vai perceber que ela tem poderes os mutantes são essas pessoas que conseguem mexer nas energias que existem na natureza porque todos são Deus então mutantes sujeitos a uma mudança profunda e radical de características holocêntricas perceber que formam parte do holos de uma mesma realidade panteísta trata-se de uma transformação de uma revolução silenciosa que se inscreve no ciclo evolução involução do cosmo da humanidade e dos seres humanos então essa é a definição que lhe dá de nova era agora vejamos o que a Mary de Ferguson escreve no livro dela sobre a imanência de Deus todos os espíritos são um só cada um é uma centelha do espírito original e o espírito é inerente a todos os espíritos o budismo afirma que todos os seres são budas mas nem todos despertam para sua verdadeira natureza yoga lê-se yoga mas a palavra já pelo som entra algo esquisito já no som é por isso que eu vou usar a pronúncia portuguesa que pelo menos é mais exorcística a yoga literalmente significa união a iluminação plena é um voto para salvar todos os seres sencientes você está ligado a um grande eu tactivam a si tu és aquilo e como eu é inclusivo você está ligado a todos os outros quando os professores olharem nas praças as pessoas fazendo assim com as mãos e não sei o que eles mexem os dados e fazem assim eles estão procurando entrar em contato com a harmonia da natureza eles vão começar a descobrir o namastê deles não é Deus o Deus que habita em mim saúde o Deus que habita em você exatamente agora o senhor pode dar a interpretação católica Deus que habita através da graça todas as coisas esotéricas são assim mas a interpretação que eles dão é que o senhor é Deus e que o outro também é Deus e o senhor vai ter que descobrir isso a pessoa que está fazendo yoga ela não está percebendo tudo isso alguns não estão percebendo outros estão percebendo mas ela vai começando a entrar nessa mesma mentalidade até que alguém solta a palavra iniciática olha está vendo a natureza é Deus você é Deus e ela que já é orgulhosa o mundo de hoje é o mundo do orgulho nós estamos na idade média do orgulho senhores o mundo de hoje é propriamente o reino do orgulho e do igualitarismo nesse momento a pessoa ouve essa palavra que é iniciática ah é verdade de fato nós vamos entrar em equilíbrio com essas energias cósmicas daqui a pouco ela vai dizer que ela é Deus mas continua Mary de Ferguson um jovem chamado Ted espiritualmente precoce recorda a experiência com Deus imanente vivida a observar sua irmãzinha tomar leite de repente percebi que ela era Deus e o leite era Deus isto é o que ela fazia era despejar Deus dentro de Deus uma vez que se tenha chegado a essência da experiência religiosa religiosa de uma religião imanente vejam que o processo revolucionário não é antirreligioso ele está substituindo uma religião transcendente por uma outra religião imanente uma vez que se tenha chegado a essa experiência para que se necessitará da forma para que haver forma para que haver sexos para que haver hierarquia para que haver trajes diferentes cores diferentes fronteiras dos países para que haver uma liturgia católica que se volta para Deus ou como o padre Sábio disse ontem que o sacerdote está à frente dos fiéis rogando a Deus se Deus está nos fiéis o senhor vai mudar o local da liturgia o senhor vai acabar com a exteriorização da fé o que que é uma fé porque que nós temos um ostensório cheio de beleza ostensório é aquele local que nós colocamos a partícula consagrada a hóstia em que se faz adoração o senhor adora a Deus que está em lemorfismo a forma é do pão a matéria é Deus é transsubstanciação muda a substância está lá mas ele está num ostensório belíssimo por quê? porque esse ostensório através dos sentidos ele nos faz ver a magnitude a importância daquilo que está oculto velado na hóstia o senhor pelos sentidos não está vendo Deus então é preciso fazer uma exteriorização o que que vai o que que faz a religião nova desse mundo não precisa ter exteriorização não precisa ter forma porque Deus está em tudo não existe mais essa distinção que nós fazemos então o senhor vai acabar com os paramentos bonitos o senhor vai acabar com as igrejas bonitas o senhor vai acabar com tudo aquilo que circunda a fé e que exterioriza essa forma que exterioriza através das formas aquilo que está oculto dos sentidos por causa dessa mesma doutrina e nós temos uma igreja que vai se tornando cada vez mais interior voltada para o próprio homem que já se afasta de uma igreja pública que vive no mundo que atua no mundo e que tem o seu esplendor e a sua beleza a riqueza do seu culto isso tudo vai desaparecendo e vai sendo substituído por uma igreja cada vez mais restrita às casas se não a própria pessoa então Deus está dentro da pessoa ela coloca as mãos assim já viram isso se abraça a si mesmo abaixa a cabeça tem que ser torta a cabeça torta a cabeça fecha os olhos e começa a sentir uma espécie de coceira no coração e ela acha que essa coceira é Deus e o coração chora um pouquinho nossa como eu estou com fé hoje quanto mais ela chorar mais fé ela tem é mais ou menos assim é a igreja do sentimentalismo é a igreja no fundo da sensualidade é uma igreja que não é capaz de lutar porque já não interessa a luta vocês ouviram aquela música Imagine de John Lennon ela é uma explicitação da Gnose imagine um mundo sem fronteiras sem Deus sem nada acima ou abaixo para que lutar para que as ideologias vamos viver todos juntos imagine um mundo assim essa imagem do mundo das trevas é a imagem do mundo da ONU é a imagem da comunidade europeia é a imagem que o Brexit acabou de dar uma repulsa e dizer não quando a Inglaterra saiu da comunidade europeia ela deu um não a esse projeto de república universal que é uma explicitação histórica da Gnose de forma resumida quanto tempo eu tenho ainda Sr. Bramvila 5 ou 10 minutos 15 minutos de forma resumida isso varia de seita para seita cada seita é tem particularidades próprias na questão do reencarnacionismo todas elas vão levar ao reencarnacionismo então do absoluto energia primeira que alguns chamam de Deus mas é uma espécie de pan emanaria uma faísca monada a mesma doutrina de Jordano Bruno que chega na terra primeiro em estado mineral esta faísca seria a essência da vida ou em outras palavras a própria vida é a partícula divina espalhada em todas as coisas essa partícula como que vive em forma mineral essa essência passa do reino inferior para o superior aqui contraditoriamente eles são muito contraditórios acabam implicitamente admitindo uma hierarquia vai passando para seres superiores então do mineral vai para o vegetal após milhares de anos aquela essência primeira se torna o vegetal após mais alguns milhares de anos essa partícula divina entra no reino animal dependendo da corrente ignóstica o gato seria o mais evoluído especialmente o gato preto isso bom o último estágio anterior ao homem isso depende da seita que defender isso cada seita tem as suas particularidades por fim essa partícula divina entra no estado humano em que existem também dependendo da corrente ignóstica 108 encarnações onde o homem deve buscar se autoconhecer chegar à iluminação se durante 108 encarnações esse infeliz não conseguiu se iluminar ele regrede do estado humano para o animal deste para o vegetal até chegar novamente a ser uma pedrinha em chegando a mineral começa de novo as encarnações evolutivas da partícula divina evolução quando vocês ouvem falar de Darwin todo o processo revolucionário sempre foi evolutivo porque é a mesma essência divina que vai evoluindo apesar do que o que nós temos visto basta olhar no carnaval é uma involução grotesca e explícita do gênero humano o que há de fato é a lei da entropia há uma involução bom, mas enfim aqui eles são evolutivos depois de 108 reencarnações frustradas ele volta a pedrinha ele tem 3 mil ciclos para fazer isso se depois de 3 mil ciclos esse infeliz ainda não se iluminou eu não consegui descobrir o que vai acontecer com ele eu já perguntei para vários e eles não sabiam e olha que eu visitei muitas seitas eu rezava o exorcismo antes de entrar e de rezava o exorcismo depois de sair e fazia perguntas pegava livros etc bom quem se iluminou sobe de volta a energia cósmica primeira ao absoluto onde ele não tem contingência onde ficará em uma espécie de nirvana eterno nirvana é o estado de ponto morto da mente é o ponto morto do carro o senhor não pensa em nada o senhor não se sente diferente desigual distinto de ninguém o senhor não tem alteridade o senhor é um com todos e forma um com a natureza então ele vai voltar esse nirvana eterno dentro de uma consciência coletiva sem individualidade pois percebeu através da iluminação que ele faz parte de um todo holos energético sem diferenciações onde todos são um e um são todos no processo de iluminação ele deve perceber que não há dualidade não há sexos binários tudo é um e um é tudo após a iluminação o homem pode escolher entre voltar à terra como uma espécie de devas ou avatar já ouviram falar de avatar de matrix e não sei o que mais tudo isso vai junto ele volta à terra ou ele volta ao pão primeiro ele vai se tornar uma gota de água dentro do oceano vejam esse poema de Pierre Vail ele fala dessas sucessivas encarnações sou desprovido de nome porque todo nome me limita porém muitos nomes me deram sou brahma sou brahma vishu e shiva o que cria mantém e dissolve sou javé sou buda sou cristo sou pai com ou sem barba sou filho sou espírito santo sou alá sou alfa e ômega o começo e fim todos os deuses são um todas as religiões são uma está tudo aqui sou energia sou natureza sou o verbo sou consciência sou Deus sou eterno sou universo sou você dentro do teu corpo sou também o teu próprio corpo sou a vida que me torna eterno sou as partes que estão no todo sou o todo que está em todas as partes sou homem sou mulher sou sujeito sou objeto sou espaço entre os dois sou o autor sou o ator sou o papel sou a peça sou o espectador sou zero e sou um como infinito eu permeio todo o finito como finito volto sempre a ser infinito como eterno desfruto do tempo como o tempo me dissolvo no eterno enfim sou a tua alma através da qual desfruto da imensa bem-aventurança de ser consciente da própria bem-aventurança essa é a alma que se diz que se iluminou é o orgulho por excelência que se explode na ideia de que ele é o próprio Deus que está em tudo e em todos e que ele é tudo ao mesmo tempo que ele não tem contingente contingência todo o progressismo todo o socialismo todo o nazismo todo o igualitarismo vai levar a isso todo o progressismo o espiritismo no Brasil tem que ter um trecho do livro dele dizendo que entre o grão de areia e o arcanjo a única diferença é de gravação exatamente exatamente no Brasil o espiritismo é muito forte pois não é uma questão é uma questão bem engraçada porque os espíritos embora eles não a ideia de sacramento para eles não é a nossa eles se utilizam nos sacramentos como se fossem bons fluidos de mediunidade para eles o sacramento ele é energia ele vê o sacramento como energia é por isso que ela é oculta ela vai pegar ela vai pegar tudo o que existe e vai dar uma interpretação ocultista então ela vai pegar a igreja católica e vai transformar em coisas ocultas vai colocar por exemplo o sacrário dentro de uma árvore daqui a pouco vai aparecer se não apareceu igrejas e que o sacrário vai estar dentro de uma árvore porque é o melhor lugar para ele para quem tem essa mesma concepção de mundo apesar dele não dizer se vai na igreja está a imagem do Nossa Senhora está a imagem do Papa tem o sacrário mas a mentalidade que está sendo difundida por causa daquele sacrário dentro da árvore é essa que está aqui e as pessoas que estão lá cada vez entendem menos a religião católica e cada vez mais entendem essa outra religião imanente agora o único pecado que existe é o pecado da ignorância porque a pessoa não se conhece ela não se autoconhece para isso ela deve chegar à iluminação porque é ela que se autossalva eles odeiam o Redentor eles odeiam o Nosso Senhor Jesus Cristo quem é esse homem para redimir para nos redimir nós é que devemos através da iluminação nos autoredimir o autoconhecimento leva o homem à iluminação percebendo a divindade existente dentro dele e dentro de tudo não é no exterior que se encontra a verdade mas no interior de cada homem ali reside a partícula divina o microcosmo que é ao mesmo tempo parte e todo segundo a gnose a parte e o todo formam a mesma realidade são ombra divina e por divinas iguais é a sociedade igualitária daí nós temos que esse iluminismo veja o nome iluminação é propriamente a doutrina daquele que portava luz daquele que é conhecido por nós como Lúcifer que se negava a aceitar a sua contingência que tentou Adão e Eva através do pecado de contingência para que eles fossem como Deus e que agora através dessa iluminação quer fazer com que os homens se vejam como Deus e daí nós temos o iluminismo aliás da revolução francesa o que não é senão essa visão do orgulho transpassada para o terreno político essa visão da gnose dessa mesma religião que busca a iluminação na esfera política deixa eu pular algumas partes é preciso acabar com toda a dualidade o serianismo do Alain Kekraun seria uma forma de iluminismo afemorado? sim tem todo um capítulo sobre o satanismo que daria uma reunião inteira só sobre isso e como isso permeou toda a história eles querem acabar com todas as formas vão para chegar a iluminação tem as meditações de cristais esotéricas pirâmides eles vivem em redes eles usam as redes a rede social as redes em computador tudo isso foi quebrando todas as fronteiras isso faz parte desse processo histórico também é preciso criar uma consciência coletiva na humanidade levar os homens a uma igualdade de tudo entretanto entretanto a própria existência da internet facilitou com que as pessoas que estavam antes isoladas e por estarem isoladas tinham medo de se manifestar pudessem formar movimentos e atuar na opinião pública é por isso em grande parte que quase todos os senhores estão aqui os senhores se conheceram através das redes sociais mas é preciso lembrar isso que as redes sociais fazem parte desse mesmo projeto para criar uma república universal Marilyn Ferguson ela diz que é preciso primeiro mudar o homem e depois mudar a sociedade o ativismo social dos anos 60 e a revolução das consciências do início dos 70 pareciam mover-se na direção de uma síntese histórica a transformação social como resultante da transformação pessoal a mudança de dentro para fora é preciso mudar os homens para depois mudar a sociedade todo igualitarismo mais cedo ou mais tarde levará necessariamente a agnose e ao satanismo é uma consequência natural é uma aversão à ideia de um Deus que é superior se eu não aceito a desigualdade entre os homens eu não aceito a desigualdade em relação a Deus por orgulho eu quero ser eu mesmo o próprio Deus e nós temos aqui portanto duas cosmovisões diferentes uma nascida do amor desinteressado a um Deus criador superior e transcendente outra nascida do orgulho que não aceita limites que quer ser absoluto e que vai criar por isso uma civilização igualitária de um Deus que é o próprio homem e vai cair no relativismo que nós estamos vendo vai cair na blasfêmia vai cair na imoralidade vai cair no fundo na feiura monocromática da sociedade moderna onde todos os homens cada vez mais são mais iguais do que outros são cada vez mais iguais uns aos outros pelo menos em tese sempre tem aquele que fica por cima mandando mas até lá o homem já aceitou tanto o demônio que mesmo sofrendo as consequências do igualitarismo por orgulho ele não quer servir a Deus apenas para nós darmos um desfecho a civilização católica é fruto dessas desigualdades que transcendem a matéria ela vai criando por causa do amor de Deus ela vai moldando as formas e a matéria para que elas fiquem cada vez mais perfeitas para que elas reflitam aquilo que de fato elas devem refletir o conhecimento o que é o conhecimento alguém já foi na biblioteca de Coimbra certamente alguns já foram o senhor Ronald fez agora um curso lá recentemente a biblioteca de Coimbra é magnífica porque ela ela quer mostrar através da forma a dignidade do conhecimento antigamente em cada região que se ia tinha uma roupa típica tinha uma comida típica às vezes tinha um dialeto típico uma música típica tudo isso era consequência dessa desigualdade católica que moldando a matéria do local onde estava produzia as belezas da civilização cristã o igualitarismo ele faz uma adoração da matéria decaída pelo pecado ele busca na imanência da matéria o contrário do reflexo de um Deus transcendente mas aquilo que mais mostra o pecado de um homem igualitário e orgulhoso ele vai criando essa outra civilização essa anti-civilização essa outra anti-cultura e nós temos visto cada vez mais por toda parte nós temos aqui as duas cidades de Santo Agostinho essas duas cosmovisões as duas bandeiras de Santo Inácio nós temos a revolução e a contra-revolução doutor Plínio sempre buscou muito fazer exercícios de transcendência vocês já devem ter ouvido os que não ouviram depois podem conversar que é pegar quadros objetos pode ser música pode ser sabores e ver no que aquilo pode ser transcendido até as perfeições de Deus como é que nós vamos ver através da matéria o símbolo que é da grandeza de Deus o que faz a galvanicinose é sempre o contrário buscando uma mestiçagem de tudo é comunidade das repúblicas União Soviética é comunidade europeia é república universal é o fim das fronteiras é o fim dos sexos é a ideologia de gênero é uma mestiçagem de absolutamente tudo acabando com a alteridade e negando todo o amor às desigualdades que levam até Deus a igualdade média era uma hierarquia era uma escala de admiração que chegava até Deus nós temos agora uma anti-escala uma anti-escada que pelo orgulho quer nivelar tudo e acabar e acabar com a admiração e aqui nós entramos num ponto mais central como é fácil vencer a agnose ninguém precisava de nada disso eu falei aqui quase uma hora e meia sobre a agnose o caipira mais analfabeto que existe no país mais pobre do mundo o homem mais burro da terra imagine os senhores o homem mais burro da terra ele ainda provavelmente não é o mais burro vai ter alguém mais burro do que ele muito pior do que qualquer um dos que os senhores conheçam a única coisa que ele precisa para derrotar a agnose não é saber isso que nós vimos aqui é ter humildade a única coisa que é necessário para o homem se salvar é amar a Deus sobre todas as coisas São Paulo diz pelo amor serem julgados não é preciso explicitar toda essa doutrina nós que combatemos a revolução nós temos que conhecer isso mas o homem ele faz uma adesão ele faz uma adesão que é fruto da virtude dele ou da falta de virtude se ele é humilde ele ama a Deus ele ama a desigualdade ele não pensa em si ele está esmagando a serpente no paraíso ele está esmagando com a graça de Deus Lúcifer no céu porque ele está amando a Deus como ele foi chamado para fazer a única coisa que precisa é ter admiração nós temos que nos vigiar a todo momento nós nascemos no século do orgulho nós temos muita tendência ao orgulho quanto mais nós vencermos e nós mesmos o orgulho mais nós estamos esmagando a revolução e a gnose que existe em todas as partes nossa senhora chamou a cada um dos senhores para esse simpósio e ela está movendo a opinião pública ou parte da opinião pública numa direção muito clara no mundo inteiro há reações conservadoras contra esse processo histórico o Brexit por exemplo foi muito recente e é algo que vai nessa linha o doutor Prino dizia que nossa senhora não é a senhora das obras inacabadas se ela começou alguma coisa ela vai até o final nós estamos aqui com nossa senhora de Fátima a imagem que está ao meu lado nossa senhora ela começou a fazer uma transformação na sociedade o doutor Prino dizia que quando ele era pequeno ele via que na sociedade muita gente era católica as procissões milhares centenas de milhares de pessoas algumas procissões 500 mil pessoas entretanto aquelas pessoas eram amigas de Deus mas não eram inimigas dos inimigos de Deus a partir de certo momento na história na década de 80 90 o doutor Prino começou a ver e aqui entra o lado profético é próprio daquilo que ele sempre fazia ele via com muita antecedência os movimentos na opinião pública a senhora começou a suscitar na opinião pública pessoas que não apenas eram amigas de Deus mas elas também eram inimigas dos inimigos de Deus os senhores que estão aqui são consequências disso os senhores estão fazendo campanhas em muitas dessas cidades os senhores rezam terços públicos nas ruas os senhores fazem campanhas no Facebook não é só ser amigo de Deus os senhores são consequências de uma graça porque isso não brota do nada algo como isso não nasce do nada isso nasce como a ação de Deus se Deus começou algo ele não vai parar porque Nossa Senhora não é a senhora das obras inacabadas se nós conseguirmos mostrar às pessoas a beleza que é a humildade a admiração se nós conseguirmos combater as tendências que vão fazendo que as pessoas aceitem a mudança da doutrina se nós conseguirmos explicitar os erros da doutrina nós estamos fazendo nós estamos criando uma barreira sobre a qual Nossa Senhora vai trabalhar e vai fazer nascer o reino dela como ela prometeu em Fátima quando ela disse por fim o meu imaculado coração triunfará cada um dos senhores aqui é chamado a essa luta muito obrigado assim da mesma forma cada um que vê esse vídeo é chamado a se articular a combater esse processo de descristianização há muita coisa que se explica na medida que a pessoa conhece essa doutrina que acabou de ser acabou de ser dada se você gostou do vídeo se achou ele importante compartilhe entre seus amigos mostre para eles essa mesma doutrina para que eles também possam conhecer esses fatos e faça parte do grupo Articulação Brasil aqui em cima vai aparecer um link aqui na descrição do vídeo explicando como a pessoa pode fazer parte desse grupo com as suas graças que ela receberá também e como ela pode nos ajudar mesmo sem sair de casa Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima e sua Mãe Maria Santíssima e sua Mãe Maria Santíssima